Oiê! Oi, meus queridos alunos! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula de hoje. Já tivemos aula de língua portuguesa e agora é aula de geografia. Muito bem! Pegue o seu livro de atividades, ok? Nós vamos corrigir a atividade que foi passada na semana passada, tá bom? Então, página 65, pegue lá. A atividade era para você recortar essas quatro palavras aqui do lado, né? Norte, sul, oeste e leste. E era para você colar na direção aqui que o garoto está apontando, né? Ele está virado de costa para nós e ele está com os bracinhos esticados. O braço direito na direção que o sol nasce. Então, você colou aqui a palavra leste. O braço dele esquerdo está estendido na região onde o sol vai se pôr. Então, você vai colar aqui a palavra oeste, ok? E na frente dele, norte e nas costas, a palavra sul, né? E vai ficar para hoje a atividade da página 66, ok? Na página 66, está pedindo para você fazer o seguinte, ó. Recorte da aba ao lado, as imagens das construções que farão parte do cenário de um parque de diversões. Em seguida, cole-as conforme as orientações. Então, você vai seguir essas orientações aqui para você fazer as devidas colagens. Colar os desenhos aqui, ó, aqui nas posições corretas, tá? Que é um parque de diversões, ó, parque de diversões. Tem várias pessoas andando. Aqui onde está esse círculo vermelho é um bebedouro, tá? Aqui tem um traço vermelho indicando a imagem ampliada para você ter certeza que aqui é a imagem de um bebedouro, tá? Então, você vai recortar aqui do lado a montanha-russa. Esse daqui é o carrossel, a roda gigante, esse daqui é um barco de viking, aquele barco que fica balançando, ok? Você vai recortar, vai seguir essas orientações aqui e vai fazer a colagem, tá bom? Olha só, a montanha-russa você vai colar ao leste do bebedouro. Então, você vai observar aqui e vai achar onde é que está o lado leste do bebedouro. E, só lembrando, o bebedouro vai ficar no lugar do seu corpo. Pense que no lugar do bebedouro é você que está lá. Que daí você vai conseguir lembrar as direções aí lá da rosa dos ventos onde a Proja te explicou. A direção onde o sol nasce, a direção onde o sol se põe, a sua frente fica o norte, as suas costas fica o sul. Então, pense que ali naquele bebedouro você está ali paradinho. Então, você vai ler as orientações e vai se localizar. A roda gigante você vai colar na região oeste do bebedouro. O barco viking você vai colar ao norte do bebedouro. E o carrossel você vai colar ao sul do bebedouro, ok? Essa página aqui, que é a página 67, nós não vamos realizar ela, tá bom? Nós vamos pular essa atividade. Por quê? Porque para a gente poder realizar essa atividade, é necessário que a gente esteja lá dentro da escola COPEC. A gente não pode ir lá, né? Agora, né? Então, não tem como realizar ela, porque ela está pedindo para você colocar aqui, ó, as direções, onde é que fica a cantina, onde é que fica a biblioteca, onde é que fica o pátio, a secretaria. Então, como a gente não está lá, não tem como realizar, vamos pular. Na próxima página, página 68, nós vamos brincar de loteria dos pontos cardeais, tá bom? E aí, aqui, ó, você vai perceber que tem um quadro com frases escrito na cor vermelha e na cor azul. Para cada resposta dessa que você colocar aqui do lado, vai contar pontos, olha só. A frase que você acertar vai valer dois pontos, as frases vermelhas valem dois pontos. As frases na cor roxa vai valer um ponto. Então, você vai ler direitinho essas informações aqui e aqui na lateral você vai colocar a sua resposta, se sim ou se não. E aí, depois, você sozinho vai fazer a contagem e vai colocar aqui a sua pontuação, tá? Porque não tem como você trocar com o colega agora, né? Então, você vai fazer a sua pontuação e vai colocar aqui, ok? Então, faça e aproveite e corrigir no próximo vídeo, tudo bem? E agora, nós vamos abrir o nosso livro didático, tá bom? Nós vamos abrir o livro didático na página 12, tá? Para a gente aprender um pouquinho mais, tá? Nós estamos aprendendo sobre localização, tá? Como se localizar no espaço, olha só. Aprendemos sobre os pontos cardeais, que são muito importantes para nos ajudar a se localizar no espaço. Nós aprendemos também a usar o nosso próprio corpo para se localizar, não é? É muito simples. É só esticar o braço direito para onde o sol nasce, que acharemos o lado leste. E o outro braço esquerdo ficará esticado para a região oeste. E a nossa frente ficará a região norte e nas nossas costas ficará a região sul. Então, ficou muito simples a gente se localizar no espaço, quando a gente aprende essas dicas, né? Da rosa dos ventos, né? E os pontos aqui, não é mesmo? A trajetória do sol também é muito importante, né? Então, aqui nós aprendemos como nos localizarmos no espaço, acharmos as direções, usando o sol como referência e o nosso corpo, né? Então, agora nós vamos aprender um pouquinho como nos localizarmos no espaço durante a noite. Nossa, pro! E de noite que não tem o sol? Como é que a gente se localiza? Muito simples. Nós vamos olhar para o céu e vamos procurar alguns astros. Olha só, nós vamos nos orientar pelos astros. Alguns astros são utilizados como referência para nos dar as orientações espaciais. Por exemplo, uma pessoa está andando durante a noite em uma floresta. Ele perdeu ou ele não tem bússola, não tem um GPS, não tem um mapa, ele não tem como ele se localizar no espaço. Está de noite, não tem o sol. O que ele vai fazer? Ele vai se orientar pelos astros, não é mesmo? Ele vai olhar para o céu e aí ele vai localizar alguns astros onde ele vai conseguir achar ali onde é que ele está. Vamos ver mais um pouco? Os planetas, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, a Lua, o Sol e outras estrelas são alguns astros visíveis lá no céu, que a gente consegue ver sem usar nenhum instrumento que aumente, né? Por exemplo, ali na foto tem uma pessoa usando um instrumento de lentes, de aumento que amplia muitas vezes e aí a gente consegue ver com mais, ter mais facilidade para ver cada detalhe, por exemplo, da Lua, de algumas estrelas, de alguns planetas, tá bom? Um desafio, o instrumento que ajuda a observar os astros aumentando a imagem que estão a uma distância muito longe é esse instrumento aqui que está aqui na foto que essa pessoa está usando, é um telescópio, ok? O telescópio é um aparelho de lentes de aumento, que aumenta, que amplia muitas vezes e aí a gente consegue observar a Lua, as estrelas, tá bom? Com mais facilidade. A palavra telescópio, ela está faltando algumas letras aqui, tá vendo que tem os espaços vazios? E eu vou dar uma dica para vocês. Vocês se lembram que lá na sala de aula a Pro ensinou para vocês as boquinhas e o som das vogais? Então, ali nessa palavra telescópio está faltando algumas vogais. Então, você vai falar a palavra bem devagar e vai ouvir com atenção cada som e aí você vai lembrar direitinho cada letra que você vai pôr ali. Por exemplo, ó... Qual é o som que você está ouvindo? É o som da letra? Isso mesmo! Então, você já achou a primeira letra ali que está faltando. Então, vamos para o segundo som que está faltando, né? A segunda letrinha. Lê... 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 Lembrou? Ok! Então, vamos agora para a terceira letrinha. Có... Có... Lembrou? Qual é a letrinha que faz esse som e essa boca? Có... Ah, eu tenho certeza que você lembrou. Então, agora nós vamos para a próxima. P... P... Lembrou? Ah, com certeza, né? E a última? O último somzinho, a última letra ali. O... O... Legal demais, né? É muito simples aprender a escrever quando a gente usa o som e as boquinhas, não é mesmo? Então, ali está a palavra telescópio, tá bom? Agora, aqui mais embaixo, nós temos três informações. Nós temos a primeira informação aqui, ó. Referência e a posição. Como referência, ela está usando o sol e ela está se posicionando, né? Na direção do sol, ela estendeu o braço direito, então ela já achou o lado leste. Do lado esquerdo, então, ficou a posição oeste, não é mesmo? Aqui está o desenho, ó. É o mesmo desenho lá do teu livro, da páginas anteriores, lá, ó. O lado direito dele leste, o lado esquerdo oeste, na frente ficando o norte e nas costas ficando o sul. Porque aqui nessa primeira, ela está usando o sol como referência. E aqui na segunda imagem, a pessoa já está usando a lua como referência. Ué, a lua? Sim, a lua. A lua nasce na mesma direção que o sol nasce, tá? A lua nasce mais ao leste, assim como o sol, na mesma posição. E ele vai se pôr também na mesma posição, tá bom? Na posição oeste. Então, a posição do corpo ficou a mesma, olha só, é a mesma posição. Agora, na terceira imagem, já está diferente. Olha a posição do corpo do menino aqui, ó. Ele já está virado para nós, não é? Então, aqui, ele está usando como referência um grupo de estrelas, chamado Cruzeiro do Sul, tá bom? Porque, por exemplo, a noite está lá, a pessoa está lá andando à noite, não tem bússola, não tem GPS, não tem mapa. Então, ele vai usar o corpo dele e ele vai localizar lá no céu esse grupo de estrelas chamado Cruzeiro do Sul. E quando ele achar esse grupo de estrelas, ele vai virar de costa para esse grupo de estrelas, como está ali no desenho aqui, ó. Ele achou o grupo de estrelas, que se chama Cruzeiro do Sul, ele virou de costa. Então, se ele virou de costa para o Cruzeiro do Sul, ele achou a região sul, tá bom? Então, ficando na frente dele, a região norte. E do lado direito dele, a leste. E na esquerda, a região oeste. Você sabia que na nossa bandeira do Brasil e na moeda de um real que nós usamos aqui no Brasil, nós podemos ver a representação do Cruzeiro do Sul. Essa constelação é uma das principais no Hemisfério Sul. Ela é utilizada para identificar os pontos cardeais também. Esse Cruzeiro do Sul, esse conjunto de estrela, é muito importante para nós sabermos a direção do sul, onde é que fica o sul, durante a noite, tá bom? Então, ela é muito importante para nós e ela também influencia em muitas outras coisas aqui no Hemisfério Sul, como, por exemplo, as marés, tá bom? Nessa página, ela está pedindo para você colocar as iniciais das palavras leste, oeste, norte e sul, tá bom? Então, como a Pro explicou para vocês na página anterior aqui, ó, tá? Você vai colocar as iniciais das letrinhas usando como orientação aqui o Cruzeiro do Sul. Então, se ele está de costa para o Cruzeiro do Sul, e o Cruzeiro do Sul é muito importante para localizarmos a região sul durante a noite, então você vai colocar aqui a letra S. Então, se você achou aqui a letra S, o sul, né, durante a noite, então, aqui do lado direito do braço dele vai ficar a posição leste, aqui do outro lado ficando a posição oeste e na frente dele a posição norte, ok? Aqui embaixo, olha só, está pedindo para você retirar do seu material de apoio a rosa dos ventos. Você vai localizar lá o desenho da rosa dos ventos no seu material e aí você vai usar como orientação. Você pode ir lá fora e se posicionar da forma como a Pro acabou de explicar para você, né, estendendo o seu bracinho mais para a região leste, onde o sol nasce, né, e aí o seu outro braço esquerdo vai ficar na posição oeste, na sua frente vai ficar o norte e nas suas costas ficando a região sul, tá bom? Pode brincar lá e se divertir. Ah, usa também no finalzinho da tarde quando a lua estiver nascendo, tá bom? E se você estiver acordado e quiser procurar no céu a constelação de estrela Cluseiro do Sul, eu acho que você vai gostar bastante, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre orientações espaciais, não é mesmo? Sobre os astros, ter conhecido um pouco mais sobre os astros, sobre o Cruzeiro do Sul e até a próxima aula. Um beijo para vocês!